Muito bom dia meus amigos operadores, vamos lá ver o que que tá acontecendo aqui, rapaz, hoje não foi fácil, tá? Acabei de aliviar a mão aqui, na estratégia do 500 popular, tá? Agora eu tô, o alvo, o alvo tá aqui, ó, exatamente aqui, ó. É, mas, vai mais, tá? Eu acho que vai mais, eu não queria zerar a posição ali, eu queria zerar mais pra cima. Então essa aqui é a estratégia do 500 popular, tá turma? Eu entrei aqui na venda, tá? Fiz aqui operações de preço médio, igual eu ensino pra vocês ali nas estratégias, tá? E deu a reversão, reverteu, eu reverti junto, tá? E tá aí o resultado, parcializei, tá? Então cheguei a ficar hoje aí com 10 contratos, em um momento, mas já aliviei a mão e parcializei, né? Deixa eu aumentar a tela aqui. Tá quase pegando lá a ordem, ó. Se pegar lá, acho que vai dar perto dos 900 reais aí, alguma coisa assim. É, e vai mais, cara, vai mais, vai mais, vai mais. Vamos subir um pouquinho essa ordem aqui. Coisa zero no play aqui, tá? Deixa eu ver essa tela aqui pra vocês. Tá, eu vou aumentar a tela aqui então. Galera, não tem como ficar aqui gravando duas horas de pregão, tá? Não tem, não tem, não tem, não tem, não dá. Ó, quando passar dos 900 reais eu vou zerar, tá? Porque já deu alvo, 500 popular, né? E é isso, tá? Lógico, eu fiz várias estratégias, quem quer saber minhas estratégias estão aí na descrição do vídeo. Mas, cara, tá top demais, top demais. Top, 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 top. Isso aqui é lucro líquido, tá? Ó, o mercado tá ameaçando descer com força, tá? Dá até pra gente comprar um pouco mais barato, ó. Ó, comprei mais um, um pouquinho mais barato, tá? Eu vou até mudar aqui por uma de 50 pontos. Que daí eu vou, eu vou pegando, tá? Eu vou pegando, é, aí tá de 100 pontos. Então, quer dizer o quê? Se ele tocar um pouco mais pra cima, eu já, é, pego mais 100 pontos, tá? Nossa, deu uma esticada aqui em tudo. Seu notícia agora? Cara, tô por fora das notícias ali agora. Então, eu vou abrir aqui o site. Tantantantã. É, teve notícia. Monitorização do PIB mensal, produtos e bens, preços de bens exportados. Teve uma notícia aí, por isso que deu essa mexida. Mas a notícia era de duas, né? Dois tourinhos aí. Não era pra ter mexido tanto. Mas, ah, o mercado se ajeita agora e volta pra onde ele tem que ir, tá? Isso é, isso é normal. Vamos segurar um pouco aqui, então. É, pra quem acha que é fácil, né? Ah, Anderson, tá fazendo esse resultado todo dia. É, Deus sabe como eu sou grato por estar conseguindo fazer esses resultados todos os dias. É, não é fácil. A minha vida nunca foi fácil. É, eu sempre passei por muito problema, dificuldades. Nunca passei fome, tá? Mas, eu tive, nossa, eu já fui muito humilhado. Até por falta de dinheiro. Muito. Vocês não tem noção. Ah, mas minha vida mudou. Mudou faz muito tempo já. É, enfim. Agora, a gente tá começando a colher os frutos aí também. Ah, das operações. Já faz um certo tempo que a gente já tem essa consistência. É, ano passado eu tava mais focado, né? Nos robôs pra ajudar o pessoal. Esse ano eu tô mais focado também nos projetos. Pra, não precisa nem pôr robô. Daí só se inscreve no projeto lá e ganha junto comigo. Ah, e eu tô muito grato também às pessoas, né? Que me agradecem e acreditam no trabalho. Vocês não têm ideia de como é gratificante, tá? Como é gratificante. Ó, que legal. Tô ganhando aqui 200 dólares agora. Uma operação aqui. Eu acho que eu vou... Eu vou... 240 dólares, papai. 240 dólares dá... Dá mais mil reais. Ó, eu vou zerar esse negócio aqui. Vou zerar. Né? Você é doido? Milão? É louco, pai. É doido, é? Ó, 320 agora. 340. 360. 370. Ah, eu vou zerar agora. Vou zerar tudo. A operação em massa é... PAM! Fechar. Fechei. Uh! 460 dólares de lucro. É... É... É que vocês não acreditam, né? Mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Cadê, cadê, cadê? Calma. Calma que eu vou mostrar. Não era pra mostrar, mas eu vou mostrar. Isso aqui é uma conta... Pessoal, tá? Deixa eu ficar aqui... Só que essa conta... Eu tenho grana nela lá, tá, galera? Nessa conta aqui. É... Vou mostrar pra vocês. O que que é isso aqui? Não. Tirar. Você vê a... Como que a gente opera, ó. Tá subindo, tá descendo. Vocês tão vendo aqui o gráfico, né? Eu tô vendo outra tela aqui. Já tô... Tô pegando no BESC pra mostrar pra vocês. Mas... Tem que deixar o preço... Preço trabalhar, tá? Tem que deixar o preço trabalhar. É... Eu quero ver... Como que eu vou fazer isso aqui. Tá aqui. Por que que tá aparecendo? Hum... Hum... Pera aí. Hoje. Não. Deu... 347 dólares. Não deu 400, não. É... E hoje? Tá bom, né? 347 doleta. Eu pensei que mais descontou. Pegou... Comissão. Mais de 100 dólares de comissão. Vou mostrar agora. Pera aí. Cadê? Janela. Janela. Tá aqui. Por que que não aparece? Não é isso aqui mesmo. Ó. Tá aqui, ó. Eu também tava sendo estopado, olha. Mas o lucro, 530 dólares, tá? E 347 de lucro, tá? Então, essa conta aqui... Essa conta aqui eu tenho, ó. 20 mil dólares e 347 reais, tá? Só pra mostrar pra vocês aí. Que o Under também dá umas boletadas mais fortes, tá? Essa aqui é uma conta pessoal minha, beleza? Então, é... Eu arrisco pouco pra ganhar pouco, né? Não é tão pouco assim também. Mas... É... Eu cheguei a ficar nessa operação ali. Se eu não me engano, 250 dólares negativo. Ah, a galera do projeto... Também. Também pegou, papai. Também pegou. Lógico, no projeto ali, a gente pegou 3 dólares e... É, ó, pra vocês verem como que a proporção é essa mesmo. É... Com 20 vezes a menos... É... Pegou 20 vezes a menos... É... Com 100... Com 10 vezes a menos capital, pegou 10 vezes menos lucro também, tá? Então, é... É proporcional o lucro. Então, é isso. A operação rolando. O alvo tá um pouquinho mais pra cima. Já são 11 e 7 da manhã. Eu não tô querendo ficar muito aqui, tá? Não tô querendo ficar muito aqui na tela. Ainda mais gravando aqui. Então, hoje já deu boa, né? 800 reais aqui no mini índice. No mini dólar, ó. Fiz nada. Ó, o dólar tá dando uma corrigida boa agora aqui, ó. Né? O que mais? Acho que mais nada. Eu tô fazendo outras coisas aqui junto com... Com vocês vendo aqui. Mas a galera quer ver as operações rolando, né? Então, tá aí. Comprado no mercado, tá? Mini índice em alta. Mini índice tentou descer. Não conseguiu. Fez uma reversão, tá? Time frame de 60 minutos. A gente poderia baixar aqui pros 15 pra vocês verem. A pressão acontecendo. Podemos baixar pros 5 minutos pra vocês verem que o bicho tá vendo. Tá pegando, tá? A gente tá comprado no mercado. Média as móveis apontado pra cima. 30 minutos. Alta. 60 minutos. Alta. Tá? 120 minutos. Alta. Então, a gente tá no viés de alta. Beleza? Então, se o mercado quer subir, deixa subir. Se o mercado quiser cair, a gente vai entrar na venda, tá? Porque a gente tem que ir a favor da tendência. Em todas as operações que a gente faz, é sempre a favor da tendência. A única estratégia que é contra a tendência é a estratégia do início do pregão, tá? Do power boot, tá? Mas ela só é contra a tendência no começo do dia, tá? Depois eu também gosto dela a favor da tendência, tá certo? Por que que ela é contra a tendência no início do pregão? Pra gente pegar um mais capital rapidamente, tá? Então, todos os dias aqui eu abro o mercado, né? Todos os dias que eu venho operar desde cedo, tá? Eu tô esse mês, particularmente, que eu comecei a voltar aqui e operar às 9 horas da manhã, tá? Com vocês. Eu não tenho o costume de operar tão cedo, tá? Porque dá pra operar de tarde também, não tem por que só operar de manhã, tá bom? Mas vamos lá. Se o mercado quer subir, deixa subir, né? A nossa ordem de saída tem que ficar aqui nessa linha, né? Mas eu acredito muito que se ele rompe aqui, ele vai um pouquinho mais pra cima, tá? Ó, a ordem que eu coloquei, ele já pagou, tá? Então, se o preço descer mais um pouquinho aqui, ó, se ele vier aqui pra baixo de volta, eu vou lá e compro mais uma ordemzinha. Então, tá bem ensinado em outros vídeos aí, né? A gente vai trabalhar em cima do preço. Tá, agora acho que dá pra ver melhor ali, ó. Beleza? Só que é um teste de paciência, né? O que que o mercado faz? Mas ele fica mostrando, tentando dar a entender que ele vai pro outro lado, tal. Por quê? Porque daí muita pessoal entra na venda, né? Ah, tá tocando nos topos, né? Nas máximas, agora eu vou vender. E, cara, não. Se ele tocar nessa máxima aí, eu tô querendo comprar mais, na verdade. Porque se o mercado quer subir, tem que deixar subir o operador, tá? Se o mercado quer ir pra um lado, a gente tem que ir junto. A gente tem que entender que o mercado, ele faz correções, né? Se eu for colocar no gráfico aqui de um minuto, eu vejo nitidamente o mercado subindo e descendo, né? Projeções de fibro, poderia traçar e tudo mais. Mas é uma coisa que se torna natural ao longo do tempo, você vê, né? O mercado... Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Quem gosta de desenhar, ó. Então, o mercado tá subindo, né? Tá subindo, ó. Aí, o que que ele faz, né? Ele faz esse movimento de alta e faz esse movimento de baixa, né? Qual que é o próximo movimento que ele tem que fazer? Ah, é esse que ele tem que fazer? Não é que ele deve fazer, mas é a projeção, tá? É a projeção de fazer esse movimento. Só que eu não gosto de ficar enchendo de linha a tela. Porque eu não gosto, tá? Então, cada um tem que operar do seu jeito. Eu gosto de operar o tempo gráfico maior, tá? Eu gosto do 1 minuto, do 2, do 3. Eu gosto muito do 8 minutos, ó. 8 minutos, ó. Que legal. O 8 minutos me mostrou, teve uma agressão forte do comprador. E daí, teve algum grande player, ele tá me mostrando aqui, que derreteu o pan. Provavelmente, deve ser a notícia, né? Agora, esse candle aqui, fechando em cima desse aqui, ó. Eu tenho toda essa retomada aqui, né? De volume de alta. Então, eu acredito muito que ele vai continuar tomando rumo. Porque se a gente puxa nesse gráfico aqui, ó. No semanal. No semanal, a gente tá passando por um lado e a gente tem alvos maiores, né? E alvos maiores, né? Lógico, no intraday vai ser difícil chegar lá no intraday. Mas, é isso aí. Agora, exclui a linha, né? Exclui a linha e o preço tava aqui em cima, ó. Já tá dando 900 reais, tá? 900 reais. Era mais ou menos aqui. Vamos pôr de volta aqui, ó. 60 minutos, tá? Deixa eu puxar a linha pra vocês. Então, tá aqui. Coloco máximas e mínimas, tá? Então, aqui eu já sei. Então, aqui eu vou somar 50 pontinhos. Esses 500 pontos, tá? Ó, exatamente... Exatamente aqui. 5 pontos abaixo daqui, ó. Pam. É ali, tá? Esse é o alvo. Tá? Esse é o alvo. Só que veja, na hora que ele tocar no alvo, eu tenho um viés que ele vai dar uma estouradinha, um pouquinho mais pra cima, tá? O preço também sempre busca o bola, tá? Passou dos 780, 800, o preço vai buscar o próximo bola. O que é o próximo bola? Aqui a gente tá no 109, 700, o preço bola, 110, 000, por isso que a gente fala bola. Bola da casa de milhar, tá? Então, 110K, pode ser... Então, isso é do dia a dia que vocês vão pegando aí, tá bom? E vamos lá. Vamos continuar aqui. 896, 896... Esse resultado aqui já é líquido, tá? Eu deixo os custos ali. Eu coloco 30 centavos por contrato. Então, podem ver que aqui, ó, 39,70 e tal, tá vendo? Porque já é líquido. Se eu fosse colocar resultado bruto, talvez estaria ali nos 950. E eu não quero mostrar o que não é real, tá? Eu quero mostrar o que é real, tá? Mas é isso. Então, hoje, cara, top demais. Pra quem vem acompanhando aí, né, as minhas operações, sabe que eu tô buscando aí 500 reais por dia, tá? Não é 900. Aqui na B3, eu não tô entrando com muito capital, tá? Não tô, tá? Soltei um vídeo já falando sobre isso, tava com 2, né? Agora eu tô com 5 na conta, tá? E tem que funcionar, tem que funcionar. Na estratégia do 500 popular, tem playlist só da estratégia do 500 popular. Eu falo como a gente tem que trabalhar com, né, os 5 mil reais, os contratos, tudo certinho. Então, é possível, tá? É possível. E é isso, ó. O preço que tá querendo, ó. Vamos lá. Se ele passar do, ó, 730... Ele tá segurando ali, tá vendo? Então, por quê? Porque a gente tem uma zona muito forte, né, de ordens aqui, né? Mas aqui pra cima, a gente tem um território aqui, ó. Um território foda daqui pra cima. Aqui pra cima, esse é um território aqui que o preço pode... Pode vir, hein? Pode vir generoso pra cima, tá? E o dólar, né? O dólar, em contrapartida aí, a gente tá vendo que o dólar tá querendo cair cada vez mais, né? Ah, Ander, mas não tem nada a ver o dólar e o índice, não. Não tem nada a ver mesmo, tá? Ó, o dólar tá subindo e o índice tá subindo. E aí, né? E aí? Só que o dólar... Olha aqui onde que o dólar veio hoje, meu irmão. Olha aqui, ó. 5, 9, 2, 4,5. Então, tamo quase na casa, né, dos 4,80 aí do dólar, tá? Ó, o preço tá vindo, tá vindo. A hora que tocar o sininho, vai tocar o alarme. É, deixa eu pôr pra tocar o alarme. Pronto. Deixa eu desligar meu WhatsApp, senão eu me concentro aqui, ó. Tá vindo, ó. 450, 460. É, poderia ficar narrando aqui pra vocês, ó. 460 é a pedra, 460 é a pedra, ó. Vamos colocar num minutinho, num minutinho. Olha aqui, ó. Que legal, 460, 455, 455. 460. Tomou 460, hein? Tomou 460. 460, vamos lá ver se passa. 465, 470, 470. Tem que acreditar, operador. Vamos lá, 480 é a pedra. Vai, 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 vai. 485. Cara do céu. Só falta o bão agora pra cima, tá? 475, 480 é a pedra, tá? Tá subindo. Tá subindo. É subindo. Vai, torinho! Uh! Explodiu, pai. Ó, passou. Esse é o Alvaro 500 Popular. Tá lá, tá? Pra vocês, ao vivo, pra vocês, tá? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. O preço quer subir? Deixa subir, tá? Mas é isso. Essa estratégia, 500 Popular. Cara, a estratégia, ela é gratuita pra vocês. Logicamente, quem tem o curso, né? Sabe dessa estratégia com uma condição um pouco diferente. Porque também não é justo, né? Pra quem compra o curso, ter a mesma estratégia que tá aqui de graça no canal. Mas, sim, também você consegue operar de forma gratuita. Tá aqui no YouTube, meu filho. Tá no YouTube. Tô ensinando essa estratégia em cima de análise técnica, análise gráfica. Eu sempre mostro pontos de suporte, resistência. Basta quem querer? O Ander querer? Cara, eu já tô dedicando meu tempo aqui. Você sabe que o YouTube não paga nada. Cara, o YouTube, quer ver? A cada 4, 5 meses aí, se eu ganhar ali uns 600 reais, é muita coisa. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, tá? Eu ganho dinheiro aqui operando. Beleza? Cara, meta batida. Meta batidaça, meta batidaça. Eu vou deixar essa ordem aqui. E, enfim, eu vou deixar rolar mais um pouco, tá? Quando bater um 950 aí, eu zero minha posição. Mas, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Então, segurei a operação junto com vocês aqui, tá? Então, é desde a reversão do 500 popular. Essa estratégia tá no canal. Se você tá chegando agora no canal, tem vários vídeos. Eu acho que eu tenho mais de 20 vídeos só falando da mesma estratégia, tá? Então, é isso. Espero que gostem. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. E 900, pila no bolso. Mais 300 aqui no Forex, cara. Hoje foi demais. Valeu. Tchau.